O município de Montalegre voltou a render homenagem a Bento da Cruz, escritor, dentista, político, onde, paralelamente, foi apresentado publicamente o livro In Memoriam, Bento da Cruz, no Salão Nobre da Autarquia, sendo a primeira atividade inserida no âmbito de um protocolo de cooperação entre a Câmara de Montalegre e a UTAD. David Teixeira, vice-presidente da Autarquia, disse que este ano vai ser o ano de Bento da Cruz, onde vai estar em destaque durante a agenda cultural do município. É um reconhecimento dos locais e, em primeiro lugar, do município, de criar condições para que o ano de 2016 seja dedicado à obra e ao homem Bento da Cruz. Claro que esta foi apenas a primeira das cerimónias que se pretendem levar a cabo durante este ano, em que o primeiro objetivo é que a obra seja conhecida, que a obra seja lida e, no fundo, que mais gente consiga divulgar este Barrosão, que é único, este Barrosão que consegue, de forma sempre metafórica e muito recorrendo a imagens e à reconstituição de ambientes, retratar aquilo que é o Barroso, proporcionando a que a própria obra de Bento da Cruz, neste momento, seja o próprio Barroso. Emanuel Cruz, em representação da família, dirigiu-se à plateia, centrado no PAI, agradecendo às instituições a iniciativa. Começo, naturalmente, por em nome da família, agradecer às entidades sem as quais esta honra não seria possível. Câmara Municipal de Montalegre, Eco Museu do Barroso, Universidade de Trás-os Montes e Alto Douro, aproveitando desde já para saudar e agradecer a presença de todos aqui hoje reunidos. Quando me pediram para falar nesta ocasião tão especial, senti-me esmagado pela responsabilidade. Bem, a surpresa não foi total. Ao longo dos meses que esta grande homenagem levou a construir, já se adivinhava que alguém da família seria convidado a fazer uma intervenção. E se a mim me tocasse a chamada, tinha consciência do perigo de cair em desgraça, dada a minha falta de jeito e experiência em falar em público. De qualquer maneira, só ia desiludir quem aqui ainda não me conhece. Os outros, família e amigos, já sabem há muito tempo que o filho ficou muito à ganha do pai. Em desespero, invoquei a sua ajuda. Ao meu pai, assisti a inúmeras intervenções públicas e sempre me fascinou como alguém que na intimidade era tão reservado, tímido até, nessas ocasiões se transformava e radiava confiança com apresentações repletas de histórias e momentos de humor, como muitos dos presentes se recordarão. Mas, naturalmente, quando se fala daquilo que se adora, tudo se torna mais fácil. E o meu pai escrevia sobre o Barroso. Facto para o qual, no meu entender, houve um período chave na sua vida. Os anos passados nos beneditinos de Cisverga durante a sua juventude, onde a razão do afastamento físico desenvolveu uma paixão saudosa pela sua terra e as suas gentes, e um amor aos livros e à escrita, único prazer ao seu alcance na clausura do mosteiro. Bem, fala-se de uma namorada que o desveu do noviciado. De minha parte, devo-lhe um profundo agradecimento. Caso contrário, seguramente não estaria aqui hoje. Foram várias as intervenções durante a tarde soalheira, neste dia de homenagem ao Barrosão Bento da Cruz, onde se abordaram várias vertentes do homenageado, a sua parte literária, política e humana. Sobre a apresentação do livro, e no memóriam Bento da Cruz, um dos editores referiu. Apelo à vossa compreensão, já agora, como aquilo que vos é presente neste texto. Apelo à vossa atenção para as palavras sentidas, para aqueles que prestaram testemunhos. e espero que vocês vejam também. Tudo isto, acima de tudo, sai uma imagem, ou pelo menos parece-me que sai uma imagem, de Bento da Cruz, como um exemplo de universalidade, da memória, da moda de ser português, e particularmente, da memória do Barrosão. Muito obrigado. Para Fernando Rodrigues, ex-autarca de Montalegre e amigo pessoal de Bento da Cruz, este gesto do município é visto com toda a legitimidade. Eu tenho muita satisfação em ter pertencido a uma Câmara que pôs o nome de Bento da Cruz na escola, que levou o nome de Bento da Cruz à população, que divulgou a sua vasta obra literária e que contribuiu também para engrandecer o nome do escritor Bento da Cruz. Era apologista, de deitar cedo e ser berguer. Depois de jantar, era para descontrair um pouco. Gostava de ver um filme clássico, de preferência épico, com cavalaria em correria desifreada. Ou cómico, a preto e branco, sendo o cantinflas para ele o rei do género. Obrigatórios e prioritários eram os programas do professor Hermano Saraiva, apesar de por vezes concordarem e discordarem. Esporadicamente, veram o jogo da sua querida e assumida académica dos tempos de estudante em Coimbra, tendo neste capítulo também um namorisco posterior com o Porto, nunca assumido publicamente. Ler um livro ao deitar era o calmante diário de que necessitava para adormecer. Uma faceta de Bento da Cruz que, no momento em que se abre uma exposição sobre a vida e obra do autor, que se deve referir também a sua vertente e a sua participação política e partidária. Eu conheci Bento da Cruz, não como escritor, conheci Bento da Cruz como um político. Conheci-o ainda como criança. Na altura em que ele era um lutador antifascista, em que era um lutador pela democracia, em que era um homem que combatia o regime de Salazar. E aprendi, e pelas ligações que ele tinha ao meu pai, e aprendi, nessa altura, a ter muita consideração e muito respeito pela força e pela coragem do Bento da Cruz. E claro que depois vim a apreciá-lo também como homem, pela sua conduta cívica e moral, e depois, mais tarde, pela sua obra literária. Fernando Rodrigues quis partilhar também. Tive muita satisfação em pertencer a uma Câmara que, juntamente com o Dr. Manuel Batista, atribuiu o nome de Bento da Cruz para patrono da Escola Secundária de Montalegre. E de ter pertencido também a uma Câmara que o distinguiu com a medalha de ouro do município, com o grau mais elevado de distinção do município, e de ter deixado também o nome de Bento da Cruz na toponímia da Vila. Claro que, sobretudo, a atitude do Manuel Batista foi uma atitude de coragem, porque na ocasião teve uma forte oposição por querermos homenagear o maior das letras barrosãs, e só por isso, e talvez por ser socialista, mereceu a oposição de muita gente. Mas acho que ficou esse reconhecimento que toda a gente hoje dá valor e mérito. Reconhecemos o mérito em vida de um dos maiores barrosões de todos os tempos. Sobre a vertente político-partidária. Nunca escondeu aquilo que era, ao longo da sua vida e ao longo da sua obra. Foi sempre um homem de combate. Eu respeitava os outros, respeitava a opinião dos outros, mas tinha a sua opinião. Foi sempre um lutador pela democracia, pela liberdade, e foi desde muito cedo um militante do Partido Socialista. Não foi um político nacional, porque não quis, mas chegou a ser deputado na Assembleia da República e eleito pelo Partido Socialista. E apesar de ter sido eleito pelo Círculo Eleitoral do Porto, as suas intervenções na Assembleia da República eram todas elas dedicadas a Montalegre e ao Barroso. Portanto, até na política, o Bento da Cruz, tendo uma participação nacional e sendo eleito por outro círculo, por outro círculo eleitoral, nunca esqueceu as suas origens e nunca esqueceu a sua terra e a sua gente. Foi diretor do Correio do Plano Alto que manteve durante muitos anos e também esse jornal não era um jornal isento. Era um jornal que lutava pela democracia, que lutava pelos valores do socialismo democrático, que lutava pela liberdade e que lutava pela justiça social. O Bento da Cruz foi, portanto, um combatente sereno, mas um combatente corajoso que esteve sempre nas horas boas e nas horas más, também com a Câmara de Montalegre. E também aqui, a nível local, teve um combate do lado da Câmara, do lado do Partido Socialista que nunca escondeu. E eu deixo aqui a minha homenagem ao Bento da Cruz e o meu reconhecimento e o meu agradecimento em nome do Partido Socialista pelo grande contributo que ele deu e pela valorização que ele deu também a favor dos valores do socialismo democrático, da liberdade, da solidariedade e do desenvolvimento social. Ouvimos alguns dos intervenientes na cerimónia e que deram o seu contributo para o trabalho final desta obra In Memoriam Bento da Cruz. A ideia de In Memoriam, tanto quanto, me chegou, foi algo que partiu aqui de Montalegre, julguiam-lhe numa sugestão do professor Zadias Batista à Câmara para, naturalmente, homenagear cerca de seis meses, sete meses depois da morte do Bento da Cruz, a figura do Bento da Cruz, que aliás só não coincide em data com o nascimento do Bento da Cruz porque era 22 de Fevereiro e coincidiria numa terça-feira e, portanto, antecipou-se essa data para este dia, hoje, dia 20, até por uma questão também de possibilidade às pessoas de virem participar neste evento. Mas a ideia é exatamente essa. Recolheram um conjunto de testemunhos da família, em primeiro lugar, de amigos, amigos mais íntimos, se assim podemos dizer, amigos menos íntimos, mas mesmo assim, que privaram com Bento da Cruz e também com alguns profissionais das letras que, gentilmente, com cerca de 37 testemunhos, cederam estes testemunhos escritos para compor este livro de homenagem chamado In Memorem Bento da Cruz. Resolveram fazer uma resenha de depoimentos de amigos de Bento da Cruz e, portanto, também fiz aquilo que me pediram da Despaço Limitado, duas páginas, dizer algumas coisas que eram menos conhecidas de Bento da Cruz. O nosso presidente da Câmara disse que não era uma homenagem, mas, na verdade, é uma homenagem. Sempre que invocamos um escritor, sempre que falamos no seu nome e que lembramos das suas obras, é uma homenagem sempre que se fez. Acho muito justo porque, realmente, Bento da Cruz é um dos grandes escritores de língua portuguesa, um homem que amou entranhadamente a sua zona natal, o seu território que é o Barroso e que, sobre ele, naturalmente, escreveu obras inesquecíveis. Portanto, é muito bom que se façam estas homenagens que as pessoas que tenham em consideração que nem sempre a fama é correspondente ao real valor das pessoas. Bento da Cruz está subvalorizado. Ele tem que ser sobrevalorizado. Menor Rodrigues, responsável pelo Eco-Museu do Barroso, referiu a importância que tem este tipo de iniciativas, nomeadamente a exposição sobre Bento da Cruz e o batismo de um auditório no Eco-Museu que tem o seu nome, para que este Barrosão fique na memória das gerações vindoras. O Eco-Museu decidiu e o município prestar esta homenagem ao doutor Bento da Cruz com a apresentação do livro In Memoriam e a exposição retrospectiva um pouco da vida do doutor Bento da Cruz. Quando teria que ser o espaço de eleição tem que ser o Eco-Museu do Barroso, o espaço da cultura e a casa dos Barrosões e sem dúvida que o sítio ideal seria no Eco-Museu do Barroso espaço o Padre Fontes e claro que também com esse grande nome da nossa região grande embaixador que é o Padre Fontes o doutor Bento também tem aqui o seu lugar e daí se decidiu fazer aqui a exposição. Decidimos também dar o nome a uma sala e mortalizar também aqui um pouco a pessoa do Bento da Cruz com esta sala com o auditório Bento da Cruz que já era uma decisão e uma iniciativa que tínhamos há muito tempo que tínhamos a trabalhar nela como outras salas irão certamente ter outros nomes de pessoas de grandes Barrosões que temos e decidiu-se pôr um nome neste espaço no espaço Padre Fontes e debaixo do chapéu do Padre Fontes que é o grande embaixador da nossa região ter também aqui um espaço do doutor Bento da Cruz e com esta disposição desafiar todos os Barrosões a visitar o Eco-Museu visitar esta exposição para também conhecer melhor a vida e a obra deste grande Barrosão e também quem nos visita e são muitos visitantes que vêm aqui ao Eco-Museu de Barroso também ter aqui uma exposição que certamente ficará na memória de quem visita e também que retrata a nossa região que também o Bento da Cruz também o fez Como começou este trabalho em conjunto entre o município de Montalegre e a Utade perguntamos a Fernando Moreira Na realidade é também uma feliz coincidência porque nós no âmbito do nosso mestrado em Cesta da Cultura fomos solicitados e fomos quase até intimados por uma avaliação a alargar os nossos protocolos com instituições da região uma das primeiras que nos surgiu foi Montalegre até porque eu tenho algumas ligações profissionais já há muitos anos aqui com Montalegre e tínhamos aqui uma boa referência que aliás é uma das editoras de Libra Joana Abreu e partimos para a celebração do protocolo entre o TAD e Montalegre que não passa apenas por isso passa também até por celebração dos estágios aqui na própria Câmara Municipal e eventualmente até virmos aqui dar algumas sessões de mestrado está previsto nesse protocolo e portanto a coincidência é também feliz porque o protocolo foi assinado há cerca de um mês e qualquer coisa e entretanto começámos a trabalhar precisamente neste in memoriam e foi como eu digo uma coincidência extraordinária celebrar no início dessa parceria conjunta uma figura como é Bonta Cruz portanto estamos todos entusados com isso Com o sentimento de gratidão e de saudade foi assim que Ilda Cruz viúva do homenageado se pronunciou Um momento muito importante antes de mais quero agradecer a Maria José que ele tanto falava em si que era muito simpática que era muito era uma boa pessoa não é para ele estes momentos fazem-me cair na real eu já repeti isto hoje duas ou três vezes porque custa-me acreditar que o meu marido já cá não está Que sentimento tem agora? Continua o sentimento mas o sentimento de que ele está cá continua mas vai-se esbatendo com o tempo não é e com estas homenagens é muito difícil viver sem ele não era um homem de muitas palavras não era um homem de fazer muita companhia mas estava em todos os momentos não é todas as dúvidas que eu tinha era uma enciclopédia não é os africanos dizem que quando morre um velho que morre uma biblioteca e ele era uma biblioteca ambulante em sabedoria em trabalho em tudo Manuel Cruz filho de Bento da Cruz realçou o sentimento de gratidão não só por esta homenagem mas também por outras que se fizeram em outras alturas senti-me muito emocionado e ao mesmo tempo grato por esta bela homenagem que estão a fazer ao meu pai não é a primeira em vida foi homenageado aqui em Montalegre diversas vezes sei que lhe tocava muito as homenagens que lhe prestavam principalmente na altura de fazer patrono da escola e portanto às vezes deixam-me para depois de falecer e é tarde para a pessoa em si e neste caso não esta é muito bonita sinto aqui uma responsabilidade acrescida por estar a representá-lo mas em vida também foi muitas vezes aqui homenageado realisticamente não ambiciono em muitos aspectos da vida alcançar os patamares por onde o meu pai caminhou apenas desejo que um dia os meus filhos se recordem de mim com a mesma admiração e carinho venho a adoçar-lhes a boca com os boçadinhos técnica que revelou o avô Bento e que por enquanto vai chegando para os trazer encantados comigo nesta ocasião não me debrucei sobre a sua obra literária propositadamente em primeiro lugar por falta de competência para tal depois porque sabia que antes da minha apresentação assistiríamos a belíssimas intervenções sobre esta temática para Gonçalo para pôr para a frente é fazer ela está ela não me deixou pôr na boca então para pôr muito na boca senhoras e senhores estamos aqui estamos aqui para homenagear o meu avô que nos tratou com tanto carinho e nos tocou no coração agora quero agradecer a vossa presença e e despeço-me beijinhos mais uma vez o município de montalegre voltou a render homenagem a bento da cruz o barrozão que se destacou na área da literatura com várias obras publicadas durante a sua vida como escritor onde paralelamente foi apresentado publicamente o livro e no memória e no memória a bento da cruz onde amigos admiradores e família quiseram marcar presença num desespero máximo supremo no impulso de vender minhal maldego agarrei a batina escapulário bíblia disciplinas perviário e num arranco de libertação lancei aquilo tudo para o chão na fradesca e tranquila paz soavam badaladas e térias no coro vozes másculas cantavam domine labia mes apéries alguém me impunha docemente não temas formoso adolescente parte as algemas com que algemaram ou tentaram algemar a força biocelular da tua adolescência liberta teus desejos desamortalha a tua consciência lança em arpejos tua cándida alegria a voar planta no teu olhar uma flor branca e vai oferecê-la ao sorriso das crianças aos seios das mães ao suor dos pais à fome dos mendigos à escuridão dos cegos vai que ao doce rabi crucificado já lhe não dói a ferrugem dos pregos tira o silício dos teus flancos desata as mãos à tua vontade redima a tua alma da própria eternidade e do medo do inferno e vai banhá-la na doce beleza do que não é eterno sacode o teu espírito da lei dos fariseus e vai dialogar com os lírios dos campos e as aves dos céus dá ao teu corpo um banho perfumado cinja os teus rins retoma o teu gordão põe um sorriso na curva dos lábios na curva dos lábios tchau tchau Obrigado.